Vem pra cá, curtir, não fica à toa, mais uma vez, vai! O que você acha do resgate, assim, de jovens, né, fazendo marchinhas, fazendo samba pra blocos? Eu acho muito bacana, Diogo, acho que assim, o que aconteceu foi que de uns anos pra cá, 10, 12 anos pra cá, começou-se a revitalizar o carnaval de rua, especialmente na Zona Sul, que tava muito esquecido, coisas muito legais começaram a acontecer. A gente acabou participando, junto com outros blocos, dessa história também. E acho que aconteceu uma coisa bacana, acho que o pessoal da Velha Guarda, o pessoal da tradição, sacou que a moçada tinha coisas interessantes pra dizer, e a moçada começou a ver que tinha coisas muito interessantes produzidas na história da música brasileira, coisas muito bacanas, essa aproximação, que eu acho que a Lapa, a revitalização da Lapa tem a ver com isso também, com misturar a moçada com a tradição. Eu acho que isso é saudável, a cultura é bom pra autoestima do país, da cidade, né. Vem com a gente, na jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-viver. Se Deus quiser, quando eu voltar no ar, o peixe bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, E a Deus do céu, vamos agradecer, minha jangada, minha jangada vai sair pro mar, vou trabalhar, meu bem-viver. Se Deus quiser, quando eu voltar no ar, o peixe bom, eu vou trazer, meus companheiros também vão voltar, E a Deus do céu, vamos agradecer, meus companheiros também vão voltar, Vem nascer, eu grito aqui! Ei! 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 Mais uma vez! Ei! 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 A quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca e que fugi da briga, que eu caí do galho e que não me saí, que eu morro de medo com todo o pau. A quem diga que eu não sou de nada, que eu não sei de nada, que eu não peço desculpas, que eu não tenho culpa, mas que eu tenho pena, e que durante o fim quase me pegou. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gerir. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, nadar e vender. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gerir. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, nadar e vender. Eu por mim queria isso e aquilo, um quilo mais daquilo, um grilo menos isso. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gerir. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, nadar e vender. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, botar pra gerir. Eu quero é botar meu bloco na rua, gingar, nadar e vender. Eu quero é botar meu bloco na rua, brincar, nadar e vender. De conforto, de conforto. Ei! 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 Ei!